Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui, galera nesse vídeo de hoje a gente vai ver um tornado de refrigeração de computador, cara Que que é isso? Tô até escorado em cima, olha aqui o que eu lhe estrago nesse vídeo de hoje Isso aqui é a caixa do produto, ainda não acabou a caixa, ainda não acabou a caixa, ainda não acabou a caixa, ainda não acabou, agora acabou Olha o tamanho da Jamand, eixaria, olha aqui ó, tá louco, cara Esse é o Water Cooler que a Rise Mode mandou aqui pro canal pra gente fazer uma análise, teste de refrigeração e performance É o Rise Mode Water Cooler Frost 360, triple fan, ô louco hein meu, isso aqui é grande E a gente vai ver se é bacana ou se não é esse cara aqui pra gente usar nos processadores Que pra um radiador de 360mm, que são 36cm de comprimento, exige já um gabinete com espaço maior também pra utilizar isso aqui Já certamente é pra gente usar em CPUs aí que esquentam mais, e também pra quem pensa em fazer um overclock e precisa deixar o CPU mais geladinho né Se curtir, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta com a unidade MW informática, muito importante E sem mais enrolation, vamos lá Então tá aí galera, Rise Mode, RGB Mode, Water Cooler Frost 360, de 260mm com 3 fans Pra usar em Intel, pra usar em AMD, universal, pra vários soquetes, várias plataformas das duas fabricantes de CPUs né A caixa é bem clean, não tem tanta coisa pra gente dizer aqui ó O TDP, que é o design térmico de processadores pra se utilizar, 250 watts Isso aqui é um valor bem alto, legal Bem louco Soquet então Intel da LGA 1156, que é lá da Intel Core de primeira geração 1155 que é de segunda e terceira geração 1151, que é pra sexta e sétima geração, oitava e nona também 1150, que poderia estar aqui antes né, que é de quarta geração 1366 também é mais das antigas, da linha Intel Extreme E o 2011, já conhecemos, Xeon né, 2650 V2, LGA 2011 também compatível Soquetes AMD, FM2+, das linhas dos A-Series lá, A4, A6, A8, A10, A12 FM1, que tem alguns átomos também mais desconhecida A M3+, dos FX, FX8300, M3 dos Phenom, M2 também E a M4, Ryzen atual né, velocidade dos fãs, de 1200 a 2000 RPM Ruído do fã, 20 decibéis, fluxo de ar dos fãs, fluxo máximo, 56 CFM Beleza, vida útil do fã, 40 mil horas Ó, aqui atrás da caixa não tem nada, as laterais aqui nada É um baita de um caixão esse aqui, que tá louco Olha aí, agora sim, já tem aí de cara o manual de instruções E a coloração dele, pra quem gosta ainda, de um branquinho style né Um white aí, pra montar aquele PCzinho clean, branco Eu particularmente, não gosto tanto do full branco assim cara Isso é uma questão pessoal minha E outra coisa, particularmente também O uso de watercooler galera, eu realmente não curto tanto Porque assim, pra mim, é muita coisa dentro do PC Mas eu sei que se eu quero pegar um CPU que esquenta mais Se eu quero fazer um overclock nele Nas melhores soluções pra refrigerar ele, são realmente com líquido Aí não tem escapatória, é isso aqui mesmo E claro que também tem a questão da galera que gosta por estética também né O watercooler hoje, além de refrigerar o CPU também Tem um apelo de design, um apelo estético também que tá cada vez maior É o que eu vim notando, que a galera também comenta nos vídeos Então vamos ver aqui ó, a gente já tem as bases de fixação né Isso aqui tem várias peças pra utilizar em todas aquelas plataformas que a gente leu atrás na caixa né Todos os soquetes, tá tudo aqui Aqui um controlador de RGB, pra ligar com o cabo Molex, pra ligar na fonte de alimentação Vou deixar aqui de lado Os fãs então aí ó Ó o fã Meio translúcido, a haste aqui Outro aqui E outro AK Ó o fã aqui ele tem dois conectores ó, ó dois conectores Um certamente pra rotação né E o outro pros LEDs E o que resta é o grandão aqui O bloco né, radiadorzão ó Olha o tamanho disso E a bomba aqui Ó a base de cobre Pra usar com metal líquido também né Tem que ser com base de cobre, toda base de cobre Então dá pra usar Nada mais na caixa Ó galera, tirei fora do saquinho Abri aqui outro saquinho né Aqui a gente tem pra AMD ó Pra usar nas placas AMD M4, M3+, M3 E mais um cabinho aqui Vou deixar separado Ó aqui tem um saquinho pra usar na plataforma Intel né E mais essa basezinha também pra utilizar lá Intel E é justamente o que eu vou usar tá Esse resto de parafuso aqui ó Compridinho aqui é pra ligar Parafusar aqui ó No radiador mesmo fã né Fixar os três O outro menorzinho é pra fixar o radiador no gabinete Que a gente vai ter aqui também Então eu vou montar tudo agora E a plataforma de teste que a gente vai usar Vai ser bem legal pra ver realmente O potencial de refrigeração desse watercooler aqui A gente vai testar numa plataforma LGA1200 Com Intel 10700 Que tem oito núcleos e 16 threads A placa mãe que a gente tá usando junto aqui É uma Z490 Plus Tooth Gaming da ASUS aqui ó Então ela tem um VRM mais bacana também Que consegue fornecer Até na alimentação aqui ó Um conjunto de 12 pinos De alimentação pro CPU Então eu vou conseguir liberar bastante potência pro processador Pra ele esguelar aqui na performance E a gente vê mesmo se esses 360mm Dão conta de manter ele legal tá Então o nosso teste aqui vai ser pra valer meu Pra valer mesmo é se tivesse um i9 aqui né amiga Mas não tem i9 Então fazer o que né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então agora sim, a placa mãe já começou com o frufru dela aqui. Vamos passar pra dar o power. A placa mãe reiniciou algumas vezes pra configurar o sistema. É a primeira vez que eu tô ligando toda essa configuração aqui. Então é natural. Olha só o detalhezinho que a gente tem aqui na bomba. É um desenho chinês, cara. Que que é isso ali? Eu não acredito. Será que é um dragão chinês, cara? É ele. Não pode ser. E aqui os fãs então, né? Um RGBzinho. Bonitão, hein? Bem bonito mesmo. Você aí no gabinete dá um charmezão legal esse frufru aqui, hein, galera? É, ué. Muito show mesmo. Eu só precisei utilizar dois conectores de alimentação dos fãs na placa mãe, tá? Um eu tô usando o próprio CPU fã. Isso é pra alimentação dos três fãs aqui. E os conectores dos fãs aqui, eles fazem eu poder conectar um no outro, né? E daí com isso eu só tiro a saída de um que vai direto pra placa mãe, né? Esse aqui ele conecta nesse conector desse aqui. Que conecta nesse. E esse por sua vez vem direto na placa mãe. Então só usa um conector na placa mãe. E da bomba de alimentação aqui, um conector dela tá direto aqui nesse cabo do lado 24 pinos. Que é pro RGB, o controle RGB. Ele usa o padrão de três pinos. Que tem a tensão de alimentação de 5 volts. E o outro cabinho tá aqui. No caso dessa placa mãe, ela tem o conector IO Pump. Que é próprio pra usar a bomba mesmo, tá? Isso fica 100% de uso. Mas eu poderia colocar um conector de CPU opcional aqui também. Ou um chafã também, não teria problema. Então tá aí, ó. Bonitão, né? Vamos ver do outro lado aqui. Deixa eu não dar pra ver muito o brilho aqui. Então agora eu vou configurar o sistema aqui. Na verdade o que interessa pra gente é esse cara aqui, ó. A EDA 64 Extreme. E o CPU-Z. Que a gente vai fazer o tas de estresse agora. Vamos lá. Beleza. Só pra gente ver então aqui, de início. Olha a pontuação do nosso bonitão aqui, ó. O 10700, né? O set que a gente tá usando aqui. Ele bateu em multitride 5.568 pontos. Single thread dele tá em 552 pontos. Show de bola. Ó, fica parelinho com o 9900K, né? Pertinho um do outro aqui. Tanto o single thread quanto o multitride também ficam bem próximos. A quantidade de núcleos e threads é a mesma dos dois processadores, né? Esse set aqui agora da décima geração é na verdade um i9zinho, né? Da passada. Aqui pelo HWinfo64, que é outro programinha que a gente vai usar pra monitorar o sistema. A gente consegue inclusive monitorar o clock do CPU aqui, né? Pra ver o uso dele. Ó, ele tá nos 4.5, 4.6, varia, né? Em todos os núcleos aqui. E 7zão 10700, 14 nanômetros, Comet Lake. Atenção que ele tá usando, ó. 1.23 volts. 1.25. Legal, legal. Vou começar a fazer o teste de stress nele. Aí nesse caso a gente usa aqui o i964, tá? Pra fazer o teste de stress aqui em cima, ó. Stress CPU, FPU e cache também, tá? Aqui o System Memory, também vou deixar ativo, né? A memória RAM, eu acabo usando o controlador de memória junto ali. Do processador, ó. Aqui a gente consegue ver o clock que tá atualmente. 4.6. Vamos então dar o Start Test. Pum. Os fãs aqui a gente já consegue escutar o aumento do fluxo, ó. De ar. Clock lá nos 4.6. E dê uma queda, ó. A gente tem com esses processadores da Intel aqui, um Turbo Boost. Nesse caso que ele é... Ele fica por alguns segundos, ele fica num clock mais alto. Utilizando uma potência maior, um consumo de corrente e tensão maior. Depois de algum tempo, ele dá uma baixada no clock. E fica como um 100% de stress ainda, só que em um clock mais reduzido. Isso pra ele também ficar dentro dos limites de consumo, por exemplo, tá? Isso depende de como tá configurado na placa-mãe que a gente tá usando. Deixa eu pegar aqui outros sensores pra abrir. A gente consegue ver aqui qual que é o consumo do processador. Deixa eu botar pro lado de cá. Beleza, assim fica show. Tá 100% de carga. Tá indo pra um minuto... Tá indo pros dois minutos o teste já de carga, ó. Os núcleos todos estão em 100%. De utilização, só que já com o clock reduzido. Isso aí tá dando pra nós qual temperatura. Vamos ver... Cadê... Aqui, ó. 36 graus atualmente. Ó, 37, 32, 34. Eu aumentei aqui, ó. Pra não ralar confusão. Aqui onde mostra 64, 69, 60, etc. É a distância de temperatura pra chegar na junção térmica máxima. Que isso aí seria a temperatura máxima do CPU, né? Então aqui é o quanto falta pra chegar no máximo. Que é ali nos 100 graus, liberando 100 graus. Mas o que que tá rolando atualmente é aqui, ó. Tá? Esses aqui. 40, 34... O máximo que foi, ó, nos 40 graus, 42 graus no primeiro núcleo. Naquela situação em que o clock ficou mais alto no comecinho, né? Ah, vamos ver aqui. Eu quero ver o consumo em watts. Ó, a gente pode ver que o consumo tá 64 watts. É, ou seja, a placa-mãe, ela tá configurando pra gente aqui também no TDP que o processador tem de fábrica, né? Que é o 65 watts do TDP dele. Então ele tá limitando isso ali. Então beleza, isso aqui tá fichinha. Vamos pegar e reiniciar esse sistema. Vou finalizar o teste. Acabei de finalizar o teste. Vou botar aqui pra reiniciar. E na BIOS agora a gente vai ter que dar uma liberada. Liberar o monstro da jaula aqui pra gente poder testar o potencial então dele. Beleza, BIOS acessado. Modo avançado. CPU configuration. Não, não, não. É isso aí, ó. Essa é a configuração que a gente tá precisando. Internal CPU Power Management. Management. Que aqui a gente tem, ó. Long Duration Package Power Limit. Ó, ele tá configurado no 65 watts, ó. Por que que tem esse 40 e 95 aqui? A placa já configurou com 40 e 95, o limite máximo aqui. Porque antes de entrar nesse menu eu já tinha entrado aqui nessa configuração aqui, ó. Power Saving and Performance Mode. Isso aqui que tava configurado padrão em alto, automático. Teria um modo aqui pra economizar o máximo de energia, que é o segundo. E o Performance Mode, que é pra esguelar mesmo, né. Aí eu já tinha configurado ele. E ele, por sua vez, já configurou sozinho aqui nesse menu que eu entrei antes. Então, por isso que ele botou os 40 e 95 aqui. Que vai passar de 65 watts pra 40 e 95. Vem formado assim, ó. Vem tranquilo, vem tranquilo. Mas óbvio que não vai puxar isso aí tudo, né. Qual fonte que aguenta esse treco aí, né. Mas ele botou os limites pro máximo nesse caso aqui. Então, F10. Yes. Iniciado de novo, então. Tudo na mesma. Tensão atual do CPU em 1.3. Aqui, ó. Ele já tá trabalhando um pouco mais alto, né. O clock aqui tá em 4.6. Eu não comecei a fazer o teste de estresse ainda. A gente vai começar agora. Vou abrir aqui os sensores. Show de bola. Sensores ativados. E vão começar a brincadeira. Pum. Start. Ó, o 7zão tá rolando com o clock agora de 4.6. 4.6 GHz. A tensão de operação tá em 1.3, 1.29. Nossa, a temperatura de início já tá em... O máximo foi... 68 graus no Core 2. Não, 69 aqui, né. 69 no Core 5. Dá pra sentir aqui um aumento no ruído dos fãs, mas... Pouca coisa, tá. O consumo do processador tá em... 138 W. 140. Permanece no clock. Permanece aos 4.6. Tá na mesma. 139 W. 138. Ela tá consumindo, bem dizer, o dobro de antes, né. E a temperatura que a gente tá tendo, o máximo é de... 73 graus no núcleo 5, né. O mais quente aqui é o 5. Nosso teste tá indo pra 2 minutos. Tudo em 100%. Nada de CPU throttling. Bonito. Bacana. Tem 141 W de consumo agora. A tensão média aqui tá 1.30, tá. Em todos os núcleos, ó. 1.3 V, né. O consumo tá em 1.140 aqui. Então a potência dividida pela nossa tensão nos dá aqui 107 amperes de corrente no momento pra gerar essa potência toda aí, esse consumo energético pro processador. Permanece naquele clock de 4.6 agora, né. Como a gente fez esse desbloqueio na placa-mãe, vamos dizer, pra ele ficar sempre nesse clock mais alto. A placa-mãe consegue fornecer. Nossa única dependência é mesmo da refrigeração do negócio aí. E a máxima aqui tá em 74, foi 75 graus no núcleo 2, temperatura máxima. Também pra 4 minutos de teste. E claro, né, a gente tá fazendo o teste aqui em ambiente aberto. Temperatura ambiente aqui com termopar é de 18 graus. Tá frio, Liga, tá friozinho. Temperatura corrente agora aqui, ó, atual, tá no 60, na casa dos 60, 61, 52. É, aqui foram as máximas, né. Ó, o clock ele permanece nos 4.6. Tá bem tranquilo, tá bem tranquilo mesmo. Isso aqui é uma situação de estresse 100% do processador, que na hora de jogar, fazer qualquer coisa do tipo assim, in-gameplay, é muito difícil chegar a esse ponto, né. Jogando mesmo. Já tá show, tá belezinha. Magnific. Aqui pra gente dar uma brincada com esquema de cores, né. Com RGB aqui, tá no software configurando. Vou meter um azulão aqui. Tom. Yeah. Vou meter um verdezinho. Tom. Verdezinho. Color cycle. Color cycle. Ciclo de cor, rapaz. Rainbow. Todo mundo gosta. Mistureba, né. Rainbow gradiente. Como é que é esse? Escolho qual que é o rainbow que eu quero. Eu quero um rainbow do azul clarinho, quase verde. Até o vermelho. Esse gradiente. Nessa faixa de cor. Vamos ver. É, mas não funcionou. Esse que eu configurei aqui. Vou botar a velocidade mais rápida. Flash and Dash. O que é esse efeito aqui? Pisca, pisca. Um outro pisca, pisca aqui. Isso vai depender do software da placa-mãe também, né. As configurações aqui não dependem dos fãs em si, né. Ó, aqui o pisca, pisca ali, ó. Pão, 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 pão. Show de bola. Então, galera, é isso aí pro vídeo de hoje. Nosso teste do Frost 360. E esse bichano aqui, pelas pesquisas que eu fiz sobre valores também, dentre produtos semelhantes do mesmo tamanho de 360, esse é o que tá mais em conta, tá. Na faixa de 630, 640 reais. Então, assim, o preço, ele tá... É o mais em conta que tem. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é sobre o fluxo de ar dos fãs aqui, que o máximo que tá na caixa descrito, né, nas configurações, nessas especificações, é de 56 CFM. Existem alguns fãs de 120 milímetros que tem um fluxo que vão na casa dos 70, 66 CFM. Que pra mim é mais interessante, né. A gente consegue ter um maior fluxo, o que vai jogar mais vento aqui no radiador e vai refrigerar mais o fluido que vai lá pro CPU de volta. Outra coisa é sobre essas 40 mil horas de vida útil dos fãs, né. Tem alguns modelos que tem uma duração de 160 mil horas, mas aí também é produto de outra gama que tem o dobro do preço desse aqui. De maneira geral, tá show. Show de bola mesmo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença, por terem assistido até aqui. Um grande abraço pra vocês. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se junta com a comunidade Amidável Informática. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho